Uma jovem de 23 anos suspeita de aplicar o golpe do falso Pix em clínicas de estética e causar prejuízos de mais de 200 mil reais, teve a prisão preventiva decretada. Amanda Mendonça Montel mora em Gurupi, no sul do estado, e já teve presa temporariamente por estelionato, desde julho deste ano. O novo mandado de prisão é da Justiça de Goiás. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, que cumpriu o mandado com apoio da Delegacia de Gurupi, a prisão foi decretada na terça-feira, dia 10, após representação da 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia, responsável pelos casos registrados no estado vizinho. Além dos crimes em Goiás e Tocantins, Amanda também é investigada por não pagar clínicas de estética no Mato Grosso do Sul, onde aplicou golpes semelhantes. Ela falsificava comprovantes de pagamento e documentos para enviar ao estabelecimento e depois desaparecia. Conforme a investigação, o último golpe atribuído a jovens, segundo a polícia, causou um prejuízo de R$ 5 mil a uma empresa de produtos médicos de Goiânia. Ela teria comprado próteses mamárias e também enviou um comprovante de pagamento falso. O caso foi registrado no mês de junho. A prisão, em cumprimento ao mandado, aconteceu na terça-feira, dia 10, durante a audiência de custódia. A estimativa apurada é que ela tenha causado prejuízos acima de R$ 200 mil às vítimas. Também em junho, segundo informou a Polícia Civil do Tocantins, na época, Amanda fez uma cirurgia em uma clínica de Goiânia e fugiu do hospital durante a noite e sem receber alta médica, por medo de ser descoberta pelo falso pagamento. Depois da fuga, ela voltou para Gurupi e, como as suturas da cirurgia abriram, a suspeita procurou uma clínica da cidade para fazê-las novamente. Neste estabelecimento, ela também simulou uma transferência e saiu sem pagar o procedimento. Celulares encontrados com Amanda tinham um aplicativo que, segundo a polícia, era usado para alterar os comprovantes de transferências bancária, que ela enviava para as clínicas.